Fala galera, sejam bem-vindos ao mais um vídeo dessa vez aí com um vídeo de Rising Down feito aí pelo R-User, pelo Hyper Hyper na verdade Studios Ele desenvolveu esse jogo aqui já faz um tempinho que ele tá mostrando aqui as novidades né Que ele ia lançar esse jogo e tal Ele lançou há uns dois dias atrás mais ou menos Já quero falar que esse R-User é um cara muito da hora, muita gente boa Eu tô lá no servidor do Discord dele e ele lançou lá na Play Store e tal Aí eu fui lá e vi que não tava disponível pra mim baixar né, tava incompatível Fui lá e um monte de gente também né, a gente falou pra ele Nossa, não tá funcionando, sei lá o que Ele pediu pra gente passar qual o nosso celular e tal Em horas ele corrigiu isso e eu tô conseguindo aqui jogar com vocês agora Vamos começar aqui, ó ele tá ali mexendo nesse computadorzinho aqui Vamos começar E o cara foi muito rápido véi, foi tipo em horas, ó Vamos ver aqui as configurações Tá, vou deixar do jeito que tá, vou nem mexer em nada Essas aí são as configurações que eu tô, que eu vou deixar né, vou deixar tudo assim pra não ter travamento nem nada Customização? Olha só que da hora véi Cara levantando na mesa Cara, mano Dinheiro, nossa, vai dar pra comprar as coisas aqui Nossa, olha o tanto de coisa que personalizava aqui véi Calça, é... Sapato, máscara Caraca, óculos, o que que é isso aqui? Fone, não, fone é muito, 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 muito caro, muito caro Vamos começar aqui Parece que tem missãozinhas, achei que seria só em, tipo, um mundo abertinho aqui pra você fazer os parkour Ó, livestream Tutorial Ah, esqueci de dizer pra vocês que esse jogo é, tipo Um jogo de parkour É um jogo de parkour que você tem que, tipo, fazer numa... Você tá fazendo uma livestream, aí você tem que fazer uns movimentos É uma ideia bem diferente, assim Eu nunca vi um jogo assim igual Né, tipo, você tem que fazer parkour pra ganhar like Essas coisas, tipo, que eu tô fazendo, tipo, uma live Tá, aqui ele tá ensinando os movimentos Beleza Run Tá segurando pra... Beleza Ah, não precisa segurar, não precisa segurar Ah, entendi Tá Pronto E agora? Agachar Beleza Tá Corre Desliza Nossa, olha a fumaça Que dobra, velho Agora, agora começou os parkour Agora começou os parkour Eita Ah, olha, mano Que da hora, velho Muito da hora, mano Hold Tá, tô segurando Nossa, que da hora, mano É igualzinho do... Do... Do Watch Dogs, mano Tá igualzinho, olha isso Tá E pula E pula Apertando duas vezes Uou Uou, uou, uou Ó Caraca Nossa, muito louco, mano Muito louco Aí sim Nossa, esse beleza Parece os movimentos do... Do... Do Los Angeles Crimes, velho Vamo lá Tá, continue Beleza Voltou aqui pro menu Tô com 100 conto ainda Vamo começar aqui Caraca Caraca, moleque Foi o segundo Parabéns Pula Ah, que ele não pula Beleza Ó, então a gente tem que vir aqui, ó Pula aí Beleza Vem aqui Deixa eu... Deixa eu ver se dá pra... Eu vou ter que sair, mano Ah, depois eu vejo isso aqui Esse negócio das configurações Que tá dando uns lagzinho aqui Mas beleza, beleza Ah, deixa eu fazer... Eu tenho que fazer os movimentos, né Pro os caras continuarem na live e tal É bem diferente essa ideia, né Desse... Esse jogo Eu nunca vi assim, tipo Um jogo assim, tipo Já vi de parkour e tal Mas Não que, tipo Seja em live E você tem que fazer esses movimentos e tal Muito da hora, muito da hora Aê, boa Ó, 300 likes, hein 300 likes Tá, aquele Deixa eu dar uma visada Opa Eita Que isso 450 likes Nossa 800 800 seguidores 34 Dólares Sei lá como é que é O dinheiro aqui Eu acho que é dólares Ó, o problema é que volta pro menu, véi Vamos lá fazer mais uma missãozinha E a gente já vai dar uma olhadinha no menu Tá No... No free mode Dá uma olhadinha como é que tá o mapa e tal E depois eu tenho que arrumar aqui as configurações Já que ele volta Agora que eu lembrei, né Ele volta ali pro menu Então eu já vou arrumar As configurações Olha o pombo passando ali Será que ele volta? Não sei como é que fala Ó I'm first Cara é segundo Opa Ah, entendi, entendi Beleza Volta aí, fio Volta Deslizar Pimba Nossa, quase que eu bati a cara ali, véi Tá, vamos lá Fazer uns movimentos Pica Pica, neguinho Vamos lá, vamos lá Ah, ele não pulou, véi Era pra ele dar aquele super jump, ultra power, mega ultra top Let's fun É, let's fun, let's fun Ah, agora sim Tá dando umas lagadas, mano Tem que arrumar os gráficos aqui depois, véi Ah, tem as músicas aqui também Depois eu tenho que dar uma olhadinha Nossa, tem muita coisa aqui, véi Ó, nossa senhora Tá dando umas lagadas monstras aqui, moleque Ué, não pegou bagulho? As vezes você é incrível Mas da hora Da hora esses comentários, mano Imagina se eu já tivesse como traduzir, saca, pro português Ia ser da hora Pula aí, fio Ah, não é que não Baquete, potato, que isso, cara Pula aí, pula aí Boa Sem likes, sem likes Cadê? Próximo ali? Ah, ele não pula aqui, ele não consegue Então vamos fazer um movimento legal aqui, ó Antes de finalizar Vamos finalizar com o estilo Boa, fio Finalizamos com o estilo Ai, sim Mano, a ideia desse jogo é muito da hora, véi Eu curti bastante Muito da hora, muito da hora A gente vai voltar aqui pro menu Eu já vou arrumar aqui as configurações Os gráficos e tal Vamos lá Vou ter que abaixar mais, né Vai ficar mais feio Porque, meu Deus Só aqui Não roda nada Eu vou deixar a resolução no 40 Deixa eu ver Tá, a textura Eu vou deixar no low Melhor Pra não ter nenhum tipo de travamento Low Pera, eu acho que esse aí Eu não vou deixar a resolução no menu Porque senão vai ficar muito ruim Agora, vamos dar uma olhada Vamos fazer mais uma emissão Vai, vamos fazer mais uma emissão E depois a gente dá uma olhada já no Como é que tá o menu Vamos ver, vamos ver Tá indo aqui Boa Aí, vamos lá, vamos lá Pula aqui Olha, agora eu tava dando mais de boa Tá mais feio, é claro, né Porque Tive que diminuir aqui Ó, ó Movimentos Sensacionais Pula aí Pula aqui Vai, 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 vai Boa Pula, pula Muito da hora Muito da hora Vamos lá Pula Cadê o próximo Cadê o... Ah, tá ali Pula aqui Boa, fi Boa Eita Nossa, mas perdi vida aqui, hein Perdi Mas beleza Pula aí, pula aí Nossa, ele não pula não O amarelinho Acho que ele não Dá esses pulão Oxi Vai Pula, pula Boa, 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 boa Pula aqui Pula aí Ele não pulou, véi Vai continuar o estilo assim Pega assim, ó Ziza Opa, boa Mano, já tô sem espaço, véi Espero que eu esteja gravando isso aqui A gente vai no free mode agora, tá A gente vai no free mode Vamos testar aqui um pouquinho Tchau